Oi gente, aqui pra falar pra vocês sobre as novidades da Repara o Dia de Hoje. Primeiramente meu look de hoje, né gente? Estou aqui com esse top de paitei, comprei na PagMenos, né? Estou aqui com essa saia preta que eu ganhei de alguém, só que não lembro de quem que era. Essa sandália assim douradinha, eu comprei de promoção no Caso Progresso. Eu usei tanto ela, gente, que ela disfarou tudo aqui atrás, eu passei um esmalte dourado pra disfarçar. Assim, é um look, né? Pra imitar Taylor, né gente? Textures para esse parça mesmo que eu fiz, assim, uma... como é que é o nome que se fala? Uma alusão ao álbum. Daí eu fiz um make-up, né gente, inspirado nela também, né? Que é um preto, né gente, com marrom lá em cima, branquinho aqui, né? Olhão, bem marcado. Daí eu passei um batom assim, vermelho escuro, né? Iluminador, estou aqui com esse brinco aqui que eu ganhei da minha amiga Lini Paiva. Esse bracelete da Thaís Bassetto. Esse anel aqui da minha irmã Pri. Esmalte prata, né gente? Esse daqui é o da Drica, que eu comprei na RM Cosméticos. E o rosa, prateado nos pés, é também da RM Cosméticos. Então, né gente? Continuando, falar pra vocês aqui. Então, esse look aqui, porque eu vou fazer especial, né? Eu fiz, né gente? Especial da Taylor, né? Da Cialgo dela, assim, de 16 faixas. Pra falar pra vocês, né gente? Sobre as novidades da Rê Perdiu de hoje. Primeiramente, uma reflexão para a Rê Perdiu de hoje. A gente tem que fazer o que gosta nessa vida, né gente? Pra vida não perder o sabor. Hoje é dia 18 de maio de 2024. Sábado, ontem, 17 de maio. Será que aconteceu, né gente? Parece que foi, assim, do orgulho LGBT. Eu acabei esquecendo de falar, tá gente? É, assim, o maior público-alvo que eu tenho, né? Nas minhas redes sociais. É o público LGBT. Né? E, assim, é amor de todas as formas, né gente? Todo mundo tem direito de amar quem quiser. Todo mundo tem direito de escolher quem quiser, né? Pra estar ao seu lado, né? E que vivo o amor, né gente? O amor de todas as formas. Então, um abraço pra todo mundo que me acompanha, que faz parte, né? Desse orgulho LGBT. Então, né gente? Falar pra vocês hoje, né gente? Sabadão, sabadão. O que que vai acontecer hoje? Fiz o especial de setor do Sports Department da Taylor Swift. Hoje tá um dia gostoso. Tá colorzinho, fresquinho, né gente? É, falar pra vocês de novidades minhas, né gente? Hoje. Então, ontem eu consegui abaixar o álbum da Taylor, graças a Deus. Um de 16 faixas. Ainda falta mais alguns pra eu ter no meu celular pra ficar completo. É, falar pra vocês, né gente? Que hoje eu vou terminar de postar minhas coisas, né? Eu tô lá no TikTok ainda, né gente? Postando as coisas atrasadas. Mas eu tô chegando pras outras redes sociais. Hoje eu vou conseguir terminar, se Deus quiser. Hoje a gente vai assistir The Walking Dead. Amo The Walking Dead. Eu até sonhei que eu tava no The Walking Dead hoje, gente. Foi incrível. É... Essa semana eu não consegui assistir muita série, nem filme, né gente? Por conta das postagens atrasadas. Hoje eu pretendo terminar minhas postagens. Não vou prometer que eu vou assistir filme nenhum, porque eu nunca consigo, né? Então... É... O que mais eu tenho de novidades pra falar pra vocês, né gente? Chegou a 100 mil o vídeo que eu fiz com a minha irmã Pri no aniversário dela. E 70 mil o vídeo que eu fiz do Titanic, né gente? Que eu sou fã do Titanic e tudo mais. É... Falar pra vocês, né gente? Hoje é aquele sabadinho, né? A gente comeu uma coxinha hoje da Dona Helena, que é da minha irmã Gê, né? Lá do serviço, é uma delícia a coxinha dela. Falar pra vocês também, hoje a gente assiste Circo do Tiru, a gente assiste também Sabadou com a Virgínia, né? E é a mesma rotininha de sempre, né gente? Então, eu acho que é isso. Nós vamos dar essa reparação de hoje. E é isso.